Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Kohl. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação é um Fora da Política Não Há Salvação importante, porque é o número 100, é o centésimo episódio do programa, tanto no canal como no podcast, e ele é, nesse sentido, também um episódio festivo. Afinal de contas, não é tão fácil chegar a 100 episódios de um podcast, canal artesanal, de homem de uma banda só, ou não, a banda de um homem só, que é o meu caso, que faz tudo aqui. Mas chegamos, um ano e meio, mais ou menos, de trabalho, enfim, estamos chegando ao centésimo. E, por conta disso, a gente tem uma convidada especialista, que é a professora Rosana Pinheiro Machado. A Rosana, ela é professora na Universidade de Beth, no Reino Unido, ela é antropóloga, e é uma professora de desenvolvimento, de desenvolvimento internacional, para ser mais exato. Além disso, a Rosana estuda subjetividades políticas, pobreza, lançou um livro pela editora Planeta recentemente, o livro Amanhã Vai Ser Maior, em que ela trata dessa perspectiva recente do que ocorreu no Brasil e como, enfim, chegamos até aqui. Acho que vale muito a pena dar uma olhada no livro da Rosana. E ela vem desenvolvendo pesquisas sobre essa questão, não só das subjetividades, da pobreza, olhando para o que ela chama de um sul global, que envolve, enfim, países como o Brasil, mas também a Índia, Filipinas, outros países. Ela não fala no texto que eu vou até mencionar daqui a pouco, mas eu incluiria aqui provavelmente África do Sul, enfim, vários países do que a gente poderia chamar de sul global. E dentre esses trabalhos, uma pesquisa que ela está desenvolvendo recente com mais uma colega, ela aponta uma coisa muito interessante, que numa pesquisa que fez da literatura sobre a emergência desses novos populismos de extrema direita, mundo afora, mas particularmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não se encontra exatamente a mesma causa, ou pelo menos o mesmo tipo de situação que a gente verifica em países do norte, nos países ricos, a gente poderia assim dizer. Enquanto nesses países você tem uma carga muito grande de nostalgia, de ressentimento, de saudades ou de nostalgia do passado, de um passado, enfim, que se deteriorou, que se perdeu, acho que sobretudo daquela classe trabalhadora, que passou por uma mudança em termos de transformação econômica, no sul global a gente tem uma outra situação. E talvez isso ajude, inclusive, a entender o que é o fenômeno, para nós, aqui mais próximo, mas não só ele, do bolsonarismo. Como é que o Bolsonaro chega e ganha suporte, ganha sustentação, junto àquilo que a gente chamou, e vem chamando, pelo menos nos últimos anos, de classe C, aquele setor que tem uma imensa expansão durante os anos petistas, a gente estava falando de algo em torno de 30, até um pouco menos, às vezes 25% da população, lá no começo dos anos 2000, isso chega mais à metade da população ao final dos governos petistas, vários pesquisadores apontaram para isso, chegaram a falar numa nova classe média, como foi o caso do Marcelo Nery, meu colega na FGV do Rio, outros questionaram essa ideia de uma nova classe média, o caso do Gessé Souza, que vai usar uma outra categoria, porque não haveria aí toda uma correspondência àquilo que a gente normalmente chama de classe média, mas o fato é que esses setores que, digamos, se tornaram setores com uma renda um pouco maior, com mais poder aquisitivo, acessaram o mercado de consumo de uma forma muito mais aprofundada do que era tradicional no país, e isso ocorreu também em outros lugares, eles acabaram se constituindo num dado momento numa base importante do bolsonarismo. Vale dizer que quando as pesquisas de opinião, de avaliação do governo mostram apoio ao governo, é justamente nesse setor de renda intermédia, não vou chamar isso de classe média, mas considerando pela renda, renda intermédia, que normalmente o Bolsonaro recebe o maior apoio, é ali que ele tem talvez grande parte da sua base de sustentação. E aí, por isso mesmo, aqui a Lourdes, às vezes, há quem chame esses setores de classes ingratas, porque foram beneficiados por políticas de governos à esquerda e, de repente, vão aderir a políticos de direita, ou, no nosso caso aqui, de extrema direita. Enfim, isso é só para dar um preâmbulo, para a gente entender qual vai ser o tom dessa conversa, e aí eu aproveito essa questão, particularmente, dessas expressões que a literatura coloca, nostalgia, ressentimento, que mais? Raiva, ódio, e a Rosana encontrou isso na literatura, mas ela diz, olha, no caso brasileiro tem diferenças, a gente tem que olhar para outras coisas. Então, dando esse gancho e dando as boas-vindas, finalmente, à Rosana, depois desse longo entroito meu aqui, e agradecendo a ela por estar aqui, nesse programa tão especial, né, programa número 100, eu pergunto, Rosana, o que é tão diferente, no caso brasileiro e de outros países do sul global, em relação a esse populismo de extrema direita que emergiu noutros países? Obrigado, bem-vindo. Olá, Cláudio, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, acompanho o canal há muito tempo, porque eu tô muito feliz de conseguir hoje estar aqui no episódio número 100, que é o episódio festivo, gostei dessa expressão, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com você e com todo mundo que nos escuta e que nos assiste. Muito obrigada pela oportunidade e pela oportunidade de falar sobre esse novo trabalho que tenho feito junto com um time, um time grande, inclusive no Brasil temos a antropóloga Cristina Marins, o Fábio Malini, que é muito conhecido, né, por seus estudos no Twitter, temos colegas nas Filipinas e na Índia também. E esse é um trabalho que começou, como toda a pesquisa, a pesquisa com uma revisão de literatura longa, extensiva, e como você mencionava, a gente já identificou algo que já vinha de uma intuição, porque a gente já vinha pensando nisso há bastante tempo, né, de que quando a gente trabalha a ascensão da extrema direita no sul global, a gente tende a adotar as mesmas categorias que a literatura sobre populismo tem usado no norte global e grandes autores, né, que de alguma maneira contribuem fortemente, tem uma certa hegemonia nesse debate, usam. E essas categorias, elas estão relacionadas a um contexto muito específico, que é um contexto em que há uma descrença na democracia liberal, depois de uma certa consolidação da democracia liberal, há uma saudade de um tempo de bem-estar social, há uma saudade de uma nostalgia, né, para usar a expressão apropriada, há uma nostalgia de tempos de ouro de uma classe trabalhadora branca e empobrecida. Então, são países ricos que se vêem, cuja classe trabalhadora se vê para baixo, ela se vê caindo apegada a um tempo de ouro, né, um tempo, é um tempo imaginado ou real, é melhor. A situação dos países emergentes, como a gente sabe, é uma situação completamente diferente em termos de contexto e conjuntura. A gente vai ter, tanto na Índia, como nas Filipinas, como no Brasil, e você contextualizou isso perfeitamente, uma ascensão durante o principal resultado da emergência desses países, do crescimento econômico, é uma ascensão de uma nova classe média, um termo muito contestado, a gente vai, a gente continua explorando justamente essa contradição, que consegue, que entra numa determinada faixa de renda e principalmente de consumo e que, de forma real ou imaginada, se vê subindo. Não só elas se vêem, como tem toda uma propaganda governamental, como a gente teve na era Lula, como tem com o Modi, como tem com as Filipinas, inclusive uma propaganda governamental dizendo, gente, é para brilhar, agora é o momento de subir. Então, existe toda uma subjetividade também que foi promovida, que é uma subjetividade em que esses setores se veem para cima, eles não têm saudade do estado de bem-estar social que caiu, porque o Brasil nunca teve, né? São trabalhadores, são camelôs, são pessoas que não estão com saudade de uma época de ouro da classe trabalhadora e que se veem decaindo, são trabalhadores que se veem subindo. Então, eu acho que essa diferença, ela tem reflexo na subjetividade. Com isso, eu acho muito importante ressaltar que a gente não está dizendo que as categorias de ressentimento não existem, tem muito ressentimento, evidentemente, tem muita raiva, tem muito ódio, por assim dizer, ódio, eu acho uma categoria um pouco mais complicada, mas enfim, tem muita subjetividade reativa na ascensão da extrema direita. Mas o que eu acho que a gente tem que olhar também, se a gente quiser entender, inclusive para combater a ascensão e a adesão das classes, que eu estou aqui chamando amplamente de classes populares, a gente precisa entender o que move esses sujeitos, o que faz com que eles se sintam pertencendo a um grupo e uma identidade de trabalho. Então, o que a gente vai ver, e aí no Brasil a gente tem o elemento das igrejas evangélicas, mas isso é um fenômeno que perpassa os três países, então a gente tem esse elemento, evidentemente, no Brasil, que ele é fundamental, mas ele acontece igual nos três países, que é uma ética de não voltar nenhum modelo de trabalho que nunca existiu para essas pessoas, que sempre foram consideradas marginais, a gente tem toda essa literatura da sociologia que sempre vem em formalidade, com marginalidade, depois a sociologia do trabalho vai contestar essa categoria de marginalidade, e vai pensar na importância do trabalho informal, mas são grupos que sempre se viram, foram classificados como grupos que precisam ser incluídos. O bolsonarismo, o dudertismo e o modismo, ele não vai dizer a gente tem que incluir vocês, é vocês que estão corretos, vocês que estão, é vocês que são os trabalhadores, os grandes empreendedores e o país todo é que está errado, então inverte uma lógica de fala com esses trabalhadores, que se veem, e aí tem uma explosão, a gente tem uma longa conversa hoje, mas aí tem uma explosão de coaches, não só desses empresários, mas de coaches, de lógica de pirâmide, de comércio, quando a gente olha numa pesquisa exploratória, quando a gente faz aquela nuvem de palavras nos grupos de WhatsApp bolsonarista, a gente vai encontrar, sei lá, 4 mil grupos, e todo dia o software gera uma nuvem de palavras da rede bolsonarista, você vai ver, dinheiro, Deus, oração, Bolsonaro, pátria, todas essas palavras, coach, comércio, então na nuvem bolsonarista, essas duas coisas estão intrínsecas, então isso que a gente fica pensando, a gente tem que olhar para isso, né, e especificamente... Eu tenho uma pergunta sobre isso, só para não perder um gancho, aquela teologia da prosperidade que a gente vê nas igrejas neopentecostais e pentecostais, se encaixa dentro disso aí? Totalmente, totalmente, e reforça, né, então isso também transforma o caso brasileiro muito especial, muito forte, porque há uma congruência de uma lógica de trabalho, de grupos que não tiveram carteira de trabalho, ou que perderam, porque tinham empregos muito ruins, e eram muito maltratados nos seus empregos, e aí querem trabalhar para si próprios. Eles vão encontrar no Bolsonaro um cara dizendo, você é o cara, todo sistema que está errado e corrupto é você mesmo, você não está dando certo, porque todas as leis desse país estão te privando de crescer, e aí você tem o suporte emocional e de comunitário, de pertencimento e de fé das igrejas, então é um triângulo, né, da subjetividade individual, da vontade de crescer, de continuar motivado, de ser dono do seu próprio destino, de crescer, e com um encontro religioso e político. Eu digo triângulo, trabalho, religião e político. Quer dizer, agora, na Índia, né, você falou que os três países têm, mesmo na Índia tem esse fenômeno evangélico, ou isso lá subir uma outra roupagem? Eu sempre sou muito perguntada pela questão evangélica no Brasil, porque eu não tenho como dar essas respostas agora, porque a pesquisa empírica, o fio de trabalho de campo vai ser feito nos próximos dois anos, a gente vai ficar dois anos em campo. Mas a gente já tem colegas, né, a gente já tem colegas na Índia, e a literatura já aponta isso, esse fenômeno do autoempreendedorismo é muito semelhante, e não tem o fenômeno evangélico. Então, sempre quando eu falo desse assunto, e eu não falo muito de religião, inclusive porque não é a minha área de trabalho, eu sempre tento, né, evidentemente me referir a quem está trabalhando com isso no Brasil, essa é uma grande questão que a gente tem que, que a gente tem que investigar, qual exatamente o papel no Brasil, se ele reforça, se o Brasil é mais forte, mas o que eu posso falar com muita clareza, por exemplo, agora estudando as Filipinas, que eu estou estudando as Filipinas, num projeto exatamente sobre as Filipinas, também sobre novas clamadas médias, é muito parecido, é muito parecido, e você tem a igreja católica muito forte lá, você não tem o fenômeno evangélico. Ah, os evangélicos não entram nas Filipinas, não, não vamos dizer, não entram, eu quero dizer, não tem nas Filipinas o peso que eles têm tido na América Latina. Isso, não, lá o Vaticano é muito forte, né, extremamente forte nas Filipinas, e você não tem essa ética protestante, como você tem no Brasil. Mas é claro que, ao fazer a pesquisa, ao estando em campo, porque eu sou uma pessoa de campo, né, e essas são respostas que virão com o campo, o que a variável da igreja evangélica vai transformar o caso brasileiro diferente, mais forte ou simplesmente diferente, né, mas eu acho que aqui a mensagem central é que essas são camadas frutos da emergência, frutos do crescimento econômico e do processo de crescimento econômico que é relativamente, né, não sei se contraditório, como que a gente pode chamar, mas que é um crescimento de expansão do crescimento econômico, com inclusão via, que a gente chama consumo, mas com menos, com flexibilização na lógica trabalhista. Então, a gente vai ter toda essa camada que no Brasil quase toda a população, a gente vai pegar essas classes, elas são toda a população brasileira, né, essas classes, sei lá, que receberiam de 2 mil familiar a 7 mil, sei lá, a gente tem 70% da população brasileira, desculpa, não estou com os números na mente, mas é uma faixa imensa de quem entre o topo e a extrema pobreza, a gente está falando de grande parte da população, né, de um Brasil imenso, né, e que está na viração, e na viração encontrando a palavra de Deus, mas também encontrando a palavra de Bolsonaro, e a gente quer investigar como que essas pessoas aí, eu falo muito, viu, Cláudio, você vai me importando. Eu vou me mandando os assuntos todos. Você conhece o canal, você sabe que a ideia aqui é justamente dar tempo para as pessoas falarem, né, então pode ficar tranquila quanto a isso. Não, então, assim, uma das coisas que a gente está fazendo agora é a importância do Fábio Malini, que é um gênio, um pioneiro do estudo do Twitter, ele, a gente está tentando desenvolver agora como que essas pessoas, ferramentas, isso é um processo muito longo, e que vai exigir muita pesquisa, mas o que a gente quer exatamente conseguir detectar é esse ponto de encontro desse trabalhador informal com o bolsonarismo, e como é que eles se encontram? Aí pode ser clara, a gente, todos os trabalhadores, principalmente pós-pandemia, eles são cada vez mais plataformizados, todo mundo vai vender o seu docinho, vai vender a sua vianda, vai vender o seu personal, o personal trainer vai fazer a sua coisa, tudo no Instagram, isso já pode ser considerado plataformização, ou seja, todo mundo vai ter que ir para as redes para vender ali o seu sanduíche, para a cabeleireira, a mulher que faz sobrancelha, ela não consegue mais fazer sobrancelha se ela não estiver todo dia lá postando sobre a sobrancelha que ela fez, né, então, assim, e o WhatsApp também. E aí, quando os sujeitos, eles estão lá trabalhando, né, numa lógica que por si só já é hiper individualista, porque você entrou no Instagram, você precisa de likes, você precisa competir, você já entrou numa lógica de super competição, e de disputa, e aí você vai precisar de todo um componente político, econômico, emocional, para te levar para cima, é, e aí vai ter os coaches, e nisso, o bolsonarismo vai entrando de forma muito sutil, porque a gente vai percebendo isso, não é imediato, não é propaganda que chega imediatamente, mas é ali no valor, vamos, trabalhador, bom dia, Jesus, vamos lá, vamos trabalhar, bom dia, hoje mais um dia de luta, nesse país, não sei do que, e aí, assim, os pontos de encontro tecnológicos, que a gente quer também investigar, tanto ideológicos, ideológicos no sentido, né, são profissões que já tem uma lógica hiper individualista, então, consequentemente, vai ter um encontro de uma lógica econômica, e também tecnológico, porque existe uma estrutura das redes, que faz, quando a gente olha a bolha bolsonarista, elas estão falando Bolsonaro, pátria, Jesus, dinheiro, e comércio, são as palavras mais faladas. E é interessante, porque, quando você falava dessa ideia, da competição, super individualizada, de uma super competição, eu, na hora, lembrei de uma coisa, da noção de liberdade, que o Bolsonaro procura sempre alardear, que é uma liberdade, não só individual, talvez no sentido clássico do liberalismo, mas é uma visão de liberdade, eu diria, libertariana, ou anarco capitalista, talvez, e que, de alguma forma, parece que, se pode fazer, ou se deve, inclusive, fazer o que se bem entende, e dane-se as consequências para os outros. Então, a ideia de não usar máscara, de não se vacinar, de não ter radar na estrada, de não botar cadeirinha no carro, e talvez dessa super competição econômica, em que, enfim, quanto menos regras, menos burocracia, claro, em princípio, quanto menos burocracia, melhor, mas, enfim, a lógica de um capitalista, um capitalismo selvagem de indivíduos, uma coisa mais ou menos assim. É por aí, isso que a gente está notando, tem um casamento mesmo, entre essa ideia, que o Bolsonaro tanto alardeia, de liberdade, e esse tipo de ética, que orienta esses setores? Olha, Cláudio, eu acho que você resumiu perfeitamente, e teve um texto, recentemente, muito falado sobre isso, muito bom, do Lago, que saiu na Piauí, que ele até fala que a solução seria o novo getulismo, essa parte eu nem me detive tanto, mas ele fala um pouco disso, acho que ele não é um pesquisador bolsonarista, mas ele faz um raio-x muito bom, de que é uma lógica do indivíduo, um capitalismo selvagem, no sentido de cada um por si, e isso, e isso inclusive é a base da nossa pesquisa, eu estudo economia informal, desde 1999, fiquei cinco anos trabalhando no camelódromo, para a minha etnografia, e no meu primeiro dia de campo, nunca vou me esquecer, foi em dezembro de 1999, eu cheguei, e uma camelô me falou, quer fazer trabalho de campo aqui? Tudo bem, mas bem-vindo da selva. E aí eu me lembro que quando eu ia com os camelôs e sacoleiros, que nunca se chamaram de camelôs nem de sacoleiros, sempre se chamavam já de empresários, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, era sempre, eles sempre diziam, se eu for escravo, eu vou ser escravo de mim mesmo, e sempre essa lógica de, aqui, leio-birici, que era chamado, ele chamava o camelódromo, tinha dois mil, duas mil famílias trabalhando, leio-birici, cada um por si. Esse é um tipo de trabalhador que sempre existiu, que sempre trabalhou assim, e que, assim, também, depois só abrindo o parênteses da antropóloga, não pode estereotipar que sejam trabalhadores hiper individualistas, acho que todo o meu trabalho, inclusive, é mostrando o quanto que isso se combina com lógica de solidariedade, de parentesco, de redes sociais, de autoajuda, inclusive, inclusive, eu quero ver como isso se atualiza hoje, nesses novos empresários, plataformizados. E que deve passar muito pela religião, essa solidariedade. Muito, muito, mas também por uma solidariedade de classe popular mesmo, no sentido que Cláudia Fonseca vem mostrando aí dos anos 90, e Luiz Fernandes Duarte, Albas Aluarez, essa solidariedade de classe popular mesmo. E aí, essas, aí você tem um, você tem hoje, né, uma explosão, inclusive, pós-crise econômica, muita gente auto-empreendendo, e você tem um presidente que está todo o campo progressista, toda a mídia, todo o campo, o establishment, né, dizendo, né, é que ele está não fazendo nada na pandemia, mas para essas pessoas, para os seus apoiadores, mas não só para os seus apoiadores, é aí que entra o Fama Balini, que a gente vai acompanhar a hashtag Fique em Casa versus a hashtag, que eu não me lembro qual é, mas é uma hashtag Comércio Aberto, alguma coisa assim, que indica Comércio Aberto, que era o hashtag oposto do Fique em Casa, e que são pessoas que querem justamente Comércio Aberto, que cada um cuida, faz a própria gestão da pandemia, e é bem interessante, porque enquanto boa parte, né, da gente está dizendo, né, com razão, denunciando que Bolsonaro não faz nada, que ele é um genocida, para essas pessoas ele está justamente fazendo, ele está fazendo isso, não, é, o meu papel aqui, né, é porque antes todo esse sistema corrupto não te deixava crescer, e ele está continuando, vocês vejam como esse sistema, ele é corrupto e não te deixa crescer, não te deixa abrir tua lojinha, você é honesto, não consegue abrir sua quitanda, então, assim, ele fala diretamente para essas pessoas, né, e numa lógica que é isso mesmo, e as pessoas acreditam que se elas puderem simplesmente fazer o que elas quiserem, algumas, né, principalmente, assim, esse estereótipo do eleitor bolsonarista, dos que participam das motossiatas, é, essa é a lógica, né, e eu adorei o exemplo dos radares, porque eu acho que é um dos melhores exemplos que tem, né, é, e que pega os motoqueiros também. uma sociedade distorcida, não no sentido, né, não no sentido liberal, mas no sentido individualista, né, no sentido do senso comum da palavra individualista também, né. É do estado de natureza, né. É isso, é cada um por si, exatamente, é cada um por si e ganha os mais fortes. Aliás, isso me fez lembrar daquela pesquisa lá da Fundação Percel Abramo, né, novamente, isso que você acabou de falar, que, enfim, mostrava que os mais, os pobres brasileiros eram mais, eram liberais. Eu lembro que saiu até, na época, uma informação de se, ah, o pobre é liberal. Estou aqui, talvez, carregando um pouco as tintas, mas havia também essa mensagem nas descobertas. E isso espantou muito, né, o pessoal da Fundação Percel Abramo, uma fundação ligada ao PT, que falou, mas como assim, né, os pobres são liberais ainda por cima depois dos nossos governos. Agora, pelo que você está dizendo, isso é uma coisa que já vinha de muito tempo, né, que estava, sobretudo, nesses setores aí da economia informal, em que todo mundo realmente tem que se virar, tem que correr do rapa, tem que, enfim, correr atrás, sem muito auxílio, muito aporte, sem, inclusive, uma dinâmica mais coletiva de organização do seu negócio, cada um organizando o seu próprio negócio ali na banquinha, ou sei lá de que outra forma, correndo atrás disso, ou seja, havia ali uma ética de uma individualista que já estava ali prontinha esperando que chegasse alguém capaz de oferecer uma alternativa política correspondente a essa ética, né? É. É por aí, né? É, eu acho super interessante porque, de novo, eu quero voltar ao ponto de que o mainstream, de alguma maneira, os acadêmicos, todos nós, a gente sempre olhou para esses grupos como pela falta, pela perspectiva da falta. Eles não têm emprego, eles não têm coisa, eles não têm seguridade social, eles não têm, e essa é uma lógica política que não olha pela pauta, ele olha tentando, quer dizer, a gente, eu continuo, né, como cidadã, acreditando nos valores, estou falando pela perspectiva deles, não eu, Rosana, como cidadã, e o que eu acredito é como cientista social, mas essa é uma lógica que fala que eles que são os incluídos, né, eles que são os corretos, e o resto é que falta, o resto é que é marginal. Então, há uma ressignificação do próprio sentido de tudo isso, e quando saiu a pesquisa da Fundação Persella Brama, eu contestei até bastante, eu gostei muito, eu concordei, mas eu contestei, me lembro que eu escrevi uma coluna na época na Carta Capital, em que, por um lado, eu dizia que essas coisas já eram vistas pela literatura há muito tempo, e aí, por isso que foi, teve muita repercussão, você deve lembrar, tanto que você menciona, foi muito falado, acho que foi 2016 ou 2017, e como uma grande novidade, as pessoas em choque, mas eu acho que todo mundo faz trabalho em periferia, né, a economia informal sabe da lógica do corre, da lógica da viração, e que a pessoa quer ali montar a sua banquinha de cachorro quente, que crescer, e que chamar essa pessoa de liberal, é muito complicado, né, porque essa mesma pessoa está se virando para sustentar sete, então, por isso também que eu me lembro que eu contestei, porque ao mesmo tempo que isso não era uma novidade, eram marcados como, meu Deus, a periferia é liberal, não, né, meu irmão menos, porque essas pessoas estão ali no corre sustentando a avó, o marido que está desempregado, os três filhos, a irmã, você tem toda uma lógica que pode ser extremamente coletivista, mas tinha um princípio ali correto, e eu acho que até foi muito dura na época, na minha crítica. E o Estado, às vezes, é o Estado do Rapa, né? É, exato, o Estado só vai chegar para pegar a tua mercadoria, só vai chegar na periferia para te prender, mas teve outra pesquisa, eu não vou saber lembrar, mas eu consigo dizer onde ela está, que quem fala muito é o Preto Zezé, que é a pessoa que mais entende desse assunto no Brasil, um gênio, desse tema, e ele fala que ele conduziu uma pesquisa via Cufa, e que isso é super interessante, Claudio, ele falou isso numa live comigo, vocês acham, no meu canal, numa live comigo, com a Lúcia Scalco e com ele, e deve achar na internet também, mas ele fala que se fez uma pesquisa na favela, principalmente com essa nova classe C, ou mesmo que todo mundo, uma grande pesquisa nas favelas brasileiras, uma pesquisa gigante, que a Cufa fez parte, e que as pessoas disseram, em plena era Lula, em plena era Dilma, não era mais Lula, eu acho, que elas eram as próprias responsáveis pelo sucesso do seu trabalho, pelo sucesso da sua vida, que elas eram as únicas responsáveis pelo sucesso da sua vida, e isso eram pessoas todas incluídas no consumo na era Lula, voltamos aí, por isso que eu brinco com o título Classe Ingrata, todas as pessoas que recebiam Bolsa Família, que viviam de benefícios sociais, fome zero, então você vai ter todo um grupo, você vai ter toda uma, você vai ter uma longa, você vai ter todo um extrato que se beneficiou da era Lula, mas que se acha, e que se acha a única responsável pelo seu sucesso, e aí tem uma questão política para a gente pensar no que se errou, porque são pessoas que é justamente aí a lógica que, por isso que eu brinco no título da minha última coluna que Bolsonaro deu e o que Lula deu e Bolsonaro abocanhou, e que muita gente chama de classes ingratas, mas essas classes elas não acham que receberam nada, elas acham que são merecedoras, porque a gente falou em competição, individualismo aqui, mas a gente não falou em meritocracia, e eu acho que uma das palavras é uma hipermeritocracia dessas camadas empreendedoras. E a esquerda consegue chegar nesse pessoal? Tem discurso para isso? Porque, enfim, a gente viu que hoje o Lula está, inclusive, favoritíssimo nas pesquisas, a pesquisa do IPEC que saiu essa semana, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, dia 23 de setembro, foi uma pesquisa que mostrou o Lula com, enfim, se as eleições fosse hoje, ganharia no primeiro turno, mas ele talvez não esteja chegando em todos esses setores, ou talvez outros políticos da esquerda, ou a esquerda de uma maneira mais geral, talvez tenha dificuldade de chegar a esses setores. O que ela precisaria falar para esses setores para, digamos, de alguma forma, esses setores foram abocanhados pelo Bolsonaro? como é que, de alguma maneira, essa esquerda recuperaria? Ela tem capacidade de dialogar ou ela chega com uma proposta que não faz muito sentido para esses segmentos? Eu diria duas coisas, Cláudio. A esquerda, hoje, não tem uma fala para esses setores. Eu acho que esse é um dos maiores pontos cegos da esquerda. Eu escrevo sobre isso já há muitos anos. Acho que é o meu maior ponto de que eu saio de pesquisa. eu sou uma comentadora política de opinião política. Eu não falo, eu não falo baseado em pesquisa acadêmica. Esse é um ponto que eu falo baseado em pesquisa, da pesquisa acadêmica, que eu venho da pesquisa e me informo no meu comentário político, porque isso eu vejo no campo. Então, isso eu falo com muita tranquilidade e já escrevo há muitos anos sobre isso, que a esquerda não tem um discurso para isso. Não só eu, quem fala isso também de maneira muito forte no debate público próprio, Preto Zezé e a Tatiana Roque. Então, eu diria eu, Tatiana Roque e Preto Zezé são as pessoas que estão há muitos anos no debate público falando isso. Então, assim, por um lado, eu digo que não tem, por outro lado, o Lula é alguém que sabe falar para os setores mais pobres e o Brasil entrou em uma crise muito grande agora, a gente voltou para uma linha, o número de pessoas que foram para a linha abaixo da pobreza é muito grande durante a pandemia, o Lula é um cara que consegue falar para diversos, muito bem para setores mais pobres, mas para esses setores não consegue. mas o Lula até consegue problema, não é nem o Lula, porque o Lula é um gênio da política, mas a gente tem uma esquerda que ela só fala dentro de uma linguagem fordista e sindicalista que é um desastre, é como você está comparando bananas com maçãs, você está falando sozinho, você está falando sozinho, você está falando para os seus pares, sociólogos do trabalho, você não está falando por povo brasileiro, por população brasileira, de jeito nenhum. Agora, o Lula teve uma live até que ele fez, ele tentou falar do trabalhador do Uber e tal, dizendo, vou incluir vocês da carteira assinada, eu, por um lado, eu realmente estou, sou uma pessoa que acredito que precisa de mais proteção social aos trabalhadores, mas a maneira como você comunica e como você trabalha isso numa campanha eleitoral, eu achei que o discurso do Lula no primeiro de maio, ele é bem contraditório, ele tenta falar para os motoristas de Uber, mas ele ainda fala num discurso de uma esquerda dos anos 80, mas o Lula tem mudado, ele tem falado bastante, porque ele também está, o Lula tem estudado muito, tem se assessorado de pessoas também, de novas equipes, então, para mim, o problema não é o Lula, o problema é uma militância, estruturada intelectualmente em torno do modelo de perspectiva do trabalho de esquerda sindicalista, que aí é muito difícil, aí a gente não consegue quebrar, então, mas eu vejo o Lula como essa pessoa que entende, o Lula entende, das classes populares, ele bem assessorado vai fazer isso muito bem, e por fim, eu queria também dizer, ainda nesse tempo da esquerda, porque ao mesmo tempo que eu chego, a minha primeira resposta à esquerda não está preparada para falar disso, agora eu estou no lançando, tenho conversado muito com a Tatiana Roque, que faz parte do movimento do pessoal com o Boulos, e também relata constantemente no cenário, nas suas falas públicas, que Boulos também é uma pessoa que está cada vez mais aberta a pensar essa agenda do trabalho, e aí como é que a gente fala isso, a gente não tem que defender que não tenha carteira assinada, essa não é a nossa pauta, mas a gente pode falar de renda mínima, a gente pode falar de renda básica, a gente pode falar também de outras pautas de trabalho que quando falam em renda básica, todo mundo quer renda básica, ninguém é contra, nenhum trabalhador não quer renda básica, se ele souber que todo mundo ganha, porque o grande ressentimento, é por isso que eu disse que ressentimento é uma expressão que a gente também tem que manter, é que eu via nos trabalhadores motoristas de Uber na minha pesquisa, é que eles tinham raiva de quem não, da pessoa que tinha uma vida muito parecida a uma tinha recebido Bolsa Família, então o fato da renda básica também ela ser uma renda universal, isso diminui o próprio ressentimento, todo mundo quer, porque ninguém, todo mundo quer, então essa é uma pauta universal que a gente consegue dialogar transversalmente, então, mas não só relacionada à renda mínima, eu falo renda básica e renda mínima, via Tatiana Roque, porque ela tem trabalhado isso muito perto com Boulos, mas o próprio Boulos, até onde eu saiba, esse novo movimento solidário que eles estão tentando criar, estão tentando olhar para esse, focar e dar uma certa prioridade a esses trabalhadores informais, até que ponto isso é desenvolvido eu não posso avaliar, conheço o trabalho da Tatiana Roque, mas não conheço o trabalho dos partidos, mas assim, eu quero dizer com isso que existem pontos de emergência desse debate via esquerda. Agora, ao mesmo tempo, muitos desses trabalhadores são uma espécie de microempreendedores individuais, seja na forma do camelô, de que você já falou, às vezes o cara que tem um pequeno comércio, bem pequeno mesmo, e precisa se virar ali, ou a manicure, para lembrar, ou quem faz o salgadinho e coloca a venda no Instagram, e muitas vezes essas pessoas elas se veem com muita dificuldade de fazer o seu negócio andar, não só para recuperar uma imagem que eu falei aqui, porque quando o Estado aparece, ele aparece na forma do rapa, que vai levar a sua mercadoria embora e te dá um baita de um prejuízo, mas ele também às vezes aparece como uma fonte de dificuldade, de criação de obstáculo, de bloqueio burocrático, você teria um monte de anseios a serem resolvidos muito mais simplesmente, mas vem lá a burocracia atazanar a sua vida, e aí às vezes a informalidade não é só por uma questão, digamos, de não pagar impostos, mas é também por uma dificuldade de vencer essa imensa burocracia, e foi algo inclusive que apareceu lá naquela pesquisa de que a gente já falou aqui, da Perseu Abramo, parece que para esses setores a gente ainda não vê a esquerda com um discurso capaz de chegar nela nesses setores e falar tenho para você uma solução aqui, esse parece que foi o discurso que a direita fez, estou pensando até para mencionar uma liderança tradicional da direita que falava para esses grupos ou a FIFI Domingos, que sempre chegava para os pequenos empresários e dizia que vinha com mais uma solução para facilitar a vida deles, não que isso tenha avançado muito, acho que a FIFI não é, nesse ponto de vista, alguém tão bem sucedido assim, mas ele sempre surfou em cima desse discurso e a esquerda ao mesmo tempo parece que não dá muita importância para isso. É, exatamente, e a gente trata isso como se fosse a gente, eu digo, o debate público, esquerda e o próprio debate público, mas que aparece mais nas redes sociais e nos meios de comunicação mais estabelecidos, ou mesmo dentro dos circuitos de esquerda vai tratar isso como, ah não, mas isso é uma agenda neoliberal, então você está defendendo menos Estado, isso é um absurdo, Cláudio, porque a gente, quando a gente vai olhar para a literatura da Índia e não só sobre a adesão da extrema-direita, quando o Gupta, o Akil Gupta, que é um antropólogo um dos maiores antropólogos do mundo, ele escreve e desenvolve o conceito de violência estrutural, ele vai continuar o conceito, vai continuar a estabelecer o conceito de violência estrutural, ele está falando da burocracia na Índia, como uma forma de violência estrutural, todo mundo que faz, que conhece a realidade de favela no Brasil, sabe que não, o Estado só chega para bater, mas além disso, não mais do que isso, mas além disso, tenta conseguir um documento, tenta conseguir uma carteira de identidade, tenta conseguir abrir um negocinho, você vai ter sujeito que nunca apareceu lá para te tirar, para te humilhar, é todo dia humilhação do Estado por uma burocracia horrível e que violenta e que é sim uma forma de violência estrutural, porque é uma burocracia em que as pessoas elas não sabem muitas vezes nem ler nem escrever ou tem muita dificuldade, uma linguagem absurda, uma quantidade de papel e que não se explica, porque daí você vai num e vai no outro e você fica peregrinando, aí a gente passa por isso como pessoas, a gente, a gente tem educação, a gente estudou e a gente sofre com isso, e vocês imaginam as pessoas que não tem nem, assim, você não tem identidade, daí você quer isso, daí você precisa de identidade, você precisa disso, existe um monte de pessoas nas favelas que não tem identidade, essa realidade do Brasil, então assim, às vezes não tem certidão de nascimento, não tem certidão de nascimento, não tem, então assim, como que a gente vai, e aí quando tira, são humilhadas, ficam horas nas filas, de pé, chega na hora, daí não é atendida, a pessoa chorando, desesperada, porque você é um ninguém, e aí quando a gente vai fazer a pesquisa sobre os eleitores do bolsonarismo, eles diziam assim, ah, porque eu não me sinto ninguém, as pessoas que votaram no Bolsonaro eram aquelas que tinham o horror de ser confundidas com ninguém, então eles diziam, eu sou um batalhador, eu trabalho, etc, etc, eu não sou um ninguém, porque, assim, a burocracia brasileira trata essas pessoas como ninguém, invisíveis, se puder humilhar o máximo possível, humilha, e eu não estou falando do funcionalismo público, gente, não confundam, sou uma defensora do funcionalismo público, vem de família de funcionários públicos, estou falando da estrutura em si engessada do Estado brasileiro de burocracia como forma de violência, e do qual o próprio funcionário público é também vítima dessa própria violência estrutural da máquina, né? E não é à toa que, enfim, fez tanto sucesso esse tipo de serviço, de praça de serviços públicos, do tipo aqui em São Paulo a gente tem o Poupa Tempo, em outras cidades eles têm outros nomes, foram adotados em várias que você vai lá e no mesmo lugar você rapidamente consegue tirar um RG novo, renovar a sua habilitação, enfim, conseguir algum outro documento sem ter que enfrentar toda essa coisa da burocracia. Isso tornou um tipo de política pública altamente popular, porque, afinal de contas, realmente facilita, reduz os custos, você não tem que contratar despachante, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo a gente viu durante os governos petistas aquela tentativa de documentar os indocumentados, aquilo que eu mencionei há pouco, gente sem certidão nascimento que você tenta providenciar, porque a pessoa, além de tudo, ela não consegue sequer o acesso aos serviços sociais do Estado, às políticas sociais, se ela não existe para o Estado é um problema e às vezes ela continua sem existir porque é tão difícil provar que ela existe que, enfim, agora, claro, esse aí talvez seja o caso extremo, mas para esse trabalhador aí de si mesmo que a gente estava falando, o problema aparece como um obstáculo econômico, como alguma coisa que impede que ele prospere. É, a gente, claro, a gente está falando aqui de dois estratos bem diferentes e tipos de problemas muito diferentes, um é o sujeito não existir, daqui um pouco ele começa a existir no governo Lula quando ele ganha sua identidade, ele ganha seu cartão de crédito, que muita gente julgou na esquerda, que esse sujeito vai virar um consumista, um consumista, cara, imagina o que é você poder ir lá comprar com seu cartãozinho, sabe, você comprar a dignidade e você comprar e você não, e você não ganhar o resto do patrão, sabe, assim, é um ato de cidadania por visibilidade, dignidade, mas a gente também está falando do sujeito que quer que quer ter um funcionário e é muito difícil, é muito caro e é uma burocracia imensa e todo o processo é muito difícil para começar, nem acho, por exemplo, que é uma questão de, nem estou falando, não estou defendendo uma agenda liberal, moro num país onde as taxas são altíssimas, onde os processos são extremamente burocratizados, mas eles são feitos para serem intuitivos, né, você consegue todas as soluções sozinho de forma suave, no Brasil você vai fazendo uma jornada de obstáculos, muitas vezes de adivinhação e aí quem tem um amigo consegue um caminho do meio, então o obstáculo econômico se torna um grande problema, isso também o Lula, os governos Lulas eu acho que tentaram, acho não, fizeram uma coisa muito interessante que foi o MEI, né, que o MEI também participava de uma lógica de transformar esse trabalhador que o princípio do MEI é um princípio brilhante, né, que era transformar esses trabalhadores num, é, no alguém que tinha um mínimo de proteção social, é, só que, enfim, né, esse é um projeto que, é, é, todas essas mudanças no Brasil, elas eram incipientes, né, era um novo país que começava, né, e a gente foi, a gente foi, passou um furacão, né, bolsonarista, uma crise desde 2013, 2014, 2016, que, que destruiu um processo longo de, de coisas importantes que estavam sendo feitas também, né. Agora, essa perda que a pandemia produz, né, perda de emprego, perda do negócio, perda de clientela, né, que a gente vê que acontece, havia uma crença aí de alguns economistas de que a retomada se daria pela área dos serviços, mas a gente vê que justamente esse setor está tendo dificuldade de retomar, né, a manicure não tem cliente ainda, o cabeleireiro também não, ao mesmo tempo aquela pessoa, enfim, que faz a quentinha, está todo mundo com dificuldade de obter, e aí a economia inclusive patina em função disso, o discurso bolsonarista é, não, a culpa foi daqueles que disseram, fica em casa e a economia a gente vê depois, para usar a expressão que o Bolsonaro mesmo usa, né, será que isso não vai colar ainda para esses setores, isso ainda não é um discurso que faz sentido para eles dentro dessa perspectiva do que a gente está discutindo aqui? É bem interessante isso, né, porque o Bolsonaro justamente, é, é, eu teria que estar fazendo pesquisa nesse momento para poder te responder de forma mais acurada, né, eu passei três meses no Brasil, falei com mais de 50 trabalhadores, mas de forma informal, porque eu não consigo não ficar perguntando e não consigo não falar, algumas coisas vão ser inclusive sistematizadas, mas, mas não consideria isso um dado analisado, mas a impressão que tenho é de que há uma grande, é, há um, já há uma grande decepção em relação à administração da pandemia, e veja bem, antes, né, todo aquele papo que eu acho que colava, você quer trabalhar, você tem que continuar, é que as pessoas no início viam que isso era importante, hoje, né, o fato disso se estender por dois anos, já começa a dar uma exaustão no próprio suporte, mas eu não, não percebo isso como imediatamente deixar o Bolsonaro de lado, porque todas as minhas conversas, eu tô falando de dezenas, mas de novo, né, deixando bem claro que não é um dado sistematizado ainda, diz, não, mas então você vai votar no Lula, não, 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 política é tudo igual, então na hora a gente vai ver, né, porque o Lula roubou muito, os dois, Bolsonaro, Lula, tudo, a gente voltou para um discurso que eu ouvi em 2017 para os eleitores do Bolsonaro, é um discurso, política é tudo corrupto, então eu conheço esse discurso, esse discurso, ele, ele volta no Bolsonaro, então eu quero dizer duas coisas, eu acho que tinha um lado, primeiro, né, que havia uma grande importância desse discurso comércio aberto, para quem queria trabalhar, mas o problema é que se estendeu por muito tempo a má gestão da pandemia, que está para além do comércio aberto, o comércio está aberto, e o fato de não ter tido uma gestão é muito diferente, por exemplo, da minha situação aqui na Inglaterra, onde a Inglaterra cresceu 4,5%, um dos maiores crescimentos do mundo econômico, via serviços, porque abriram serviços, o governo deu incentivos, e as pessoas solidárias e mobilizadas querem ajudar os serviços, então, a Inglaterra cresce basicamente via setor de hospitalidade, que chamam, o Brasil nunca abriu, nunca fechou, então, isso sim é o desgaste, é um processo de dois anos e que nunca fechou, mas que as pessoas estão em casa porque ainda querem, porque nunca vai ter um momento agora, vocês vão, agora a gente vai dar um auxílio para o pequeno empresário, para ele dar um desconto, para ele reformar a sua quitanda, não existe nenhum tipo de gestão, então, a longo prazo, ela está tendo um desgaste de uma percepção de que há dois anos não tem uma gestão de que o país está à solta, Agora, dos três líderes populistas de extrema direita que você aponta no seu artigo do El País, o Duterte e o Bolsonaro, particularmente, eles têm também um outro elemento que os caracteriza que é esse culto à violência, eles são cultores da violência, o Bolsonaro usa a darminha, o Duterte faz uma campanha pelo extermínio de traficantes de droga, mas, enfim, o tempo inteiro se gaba, inclusive já ter matado alguém, coisas do gênero, o Modi me parece que não tem esse discurso de forma tão explícita, embora a gente saiba como é que, enfim, esse governo Modi tem lidado com a minoria muçulmana na Índia, mas me parece que tem uma natureza um pouco diferente dessa outra violência muito ritualizada e muito cultuada no bolsonarismo e no dutertismo, né? Para esses setores que apoiam esses governos, isso não é também nenhum problema ou isso para eles aparece como uma solução? Porque imagino que sejam setores que estão mais expostos, inclusive, a essa situação de violência, porque vivem em regiões mais violentas das grandes cidades, porque, enfim, quem trabalha na rua está mais exposto a isso. Como é que isso, essa questão da violência chega para esses setores? Não é um elemento que talvez dificulte ou tem alguma coisa que cola aí que faz com que eles também apoiem esses líderes em função dessa questão? Eu acho que essa questão é central. Meu trabalho inicial com o bolsonarismo, todas as minhas publicações, parte delas, acadêmicas, eu digo, é sobre a questão da violência. Eu não consigo discutir trabalho, lógica do trabalho, sem a violência. Então, tanto que eu nunca consegui separar, nem naquela hora de escrever que ele tenta separar categorias, não consigo. Não consigo separar a ideia de meritocracia sem discutir a questão da violência. E nas Filipinas é muito parecido. Eu acho que a gente ficou comparando porque essa questão, por isso que eu acho tão importante esse livro que eu e Tatiana Vargas Maia estão editando de pensar na extrema direita sobre a perspectiva do sul global, porque essa questão da violência, ela é muito forte em países em desenvolvimento e o líder mais parecido com o Bolsonaro é o Duterte e a gente passou anos comparando ele com o Trump, comparando com o Brax, tem que comparar com o Trump, eu não estou dizendo que não, porque a gente sabe dos fluxos de dinheiro, a gente sabe que a política ela vem de cima, mas ela também é lateral. E o Duterte, ele é muito parecido com o Bolsonaro, é impressionante o discurso, parece exatamente o mesmo e o Duterte se elege com o slogan Guerra às Drogas e matar marginal, de matar bandido, é igual, o Duterte é um dos líderes mais parecidos com o Bolsonaro do mundo e a gente no Brasil tem muito pouco conhecimento disso, e acho que essa é uma das coisas que eu quero fazer no meu país, é comparar mais com o Modi ou com o Duterte, porque para a gente alargar nosso debate para além do Trump, mas voltando à questão do trabalho, eu não consigo separar a questão do trabalho e da ideia de meritocracia, da violência, porque quando a gente, quando o sujeito fala, eu trabalho 15 horas por dia e eu consigo comprar um celular e tu ama teu celular, eu lembro de um cara que falava assim para mim, tu ama teu celular, não amo, Rosane? Eu disse, eu amo, tu ama tanto, mas tu não pensa que tu ama, porque tu tem ele, ninguém está te roubando o teu celular, tu não está usando todo o salário as tuas 15 horas por dia para comprar o teu celular, mas eu tenho meu celular roubado uma vez por semana e as pessoas continuam sendo roubadas, quem trabalha em Uber, agora eles vêm com a moto e pegam ali do Uber ou da moto que eles tivessem, depois eles vêm e pegam. E é um instrumento central para o trabalho, né? Central e para a identidade das pessoas, o WhatsApp é tudo na vida das pessoas, então assim, as pessoas amam o seu celular, as redes sociais, algum instrumento de trabalho, eu estou agora numa outra pesquisa que não é essa do bolsonarismo, que é sobre o consumo nas novas classes Cs, entre aspas, né? E comparando Filipinas com o Brasil, essa é uma pesquisa que está terminada, está consolidada, a gente acabou de fazer análise dos dados e eu e minha colega da equipe brasileira Marina Frit, a gente entrevistou 30 pessoas, trabalhadores, batalhadores, esses batalhadores, todos eles não conseguem falar do consumo sem dizer que foram assaltados, não todos, mas assim, uma lá, uma grande parte, que são assaltados, estão assaltados, então assim, a pessoa, qual marca celular você gosta? Ah, nem gosto mais porque vai ser roubado, então eu gosto desse que é um preço bom porque, e aí, Cláudio, o que que a esquerda, o que que a esquerda fala de violência, né? Discurso para essas pessoas, né? Qual o discurso de segurança pública que a esquerda hoje tem no debate público e que, como é que a gente está falando de um problema que é uma violência absurda, quem está sendo assaltado é a pessoa, é o trabalhador, é a trabalhadora na parada de ônibus às 11 da noite, é o cara que está lá 15 horas falando no Uber, é o cara que está na moto, é a pessoa que está na parada de ônibus da noite, voltando do trabalho, e essa pessoa começa a sentir ódio, por que que o trabalho não está desassociado? Porque a pessoa sente muita raiva de trabalhar 15 horas por dia e ter o seu celular roubado, e na periferia que a gente fazia trabalho de campo, eu e a minha colega Lúcia Scalco, o sujeito via, ele era da escola, ele tinha 17 anos, ele foi trabalhar de caixa de supermercado, porque ele falou, olha, eu quero ser honesto, eu quero ser caixa de supermercado, o meu colega de 17 foi para o tráfico, ele me acha um otário, porque ele está usando marca, ele está pegando todas, eu sou uma nerd de 17 anos no caixa de supermercado, mas eu optei por essa vida, eu quero ser honesto, digamos assim, esse cara, esse colega, ele roubou o próprio celular dele de noite no assalto, ele voltando do trabalho. O próprio conhecido? Não, geração, da mesma geração, do mesmo grupo, quero dizer que eles vivem essa situação em que um vai ser o trabalhador otário, mané, entre aspas, e o outro vai ser o que vai se dar bem, e eles sentem muita raiva do que, assim, essa dupla que a Alba Azaluar fala há muitos anos, que é constitutiva na sociologia brasileira do trabalhador versus o vagabundo é estruturante, por isso que o trabalho à violência não pode ser desassociado, porque o trabalhador muitas vezes ele é visto como um mané, mas ele constrói essa identidade como um trabalhador, mas tem outro, daí tem toda essa lógica entre quem vai para o tráfico, quem queria uma vida boa, entre aspas, no discurso do bolsonarista, do trabalhador que adotou o bolsonarismo, e muitas, e assim, muita raiva, assim, a gente coletou dezenas de depoimentos de muito ressentimento, muita raiva nesse aspecto, porque é isso, eu estou trabalhando 15 horas por dia no meu táxi, mas o meu primo, a fantasia da pessoa, o meu primo, esse é um depoimento que eu trabalho muito, o meu primo está no presídio assistindo Netflix, ele está melhor que eu, então assim, toda uma fantasia desse vagabundo que está se dando bem e eu aqui ralando, eu sou um otário que só me ferro para o Estado porque quero fazer as coisas direito e não consigo, e aí matar vagabundo é um pacificador moral. Aparece como uma solução, quer dizer, aí esse discurso do Duterte e do Bolsonaro cola. É uma solução e é um, veja bem, tem uma questão de masculinidade, de você não ser uma, é muito interessante aí, é mais entre os homens isso? É muito mais entre os homens, totalmente. As mulheres, as mulheres mesmo que votam Bolsonaro sabem que seu filho pode morrer da polícia sendo ele bolsonarista, sendo não ser um bolsonarista, se ele é pobre, então as mulheres têm muito medo das armas, porque elas sabem que seus filhos morrem. agora os homens, aquele que ele cresceu, ele virou um pai, ele não se juntou ao tráfico, ele não conseguiu usar as marcas que pegava todas, ele não foi para o baile funk, ele não foi para o colezinho, ele com 23 anos virou um trabalhador, ele se sente meio assim, um otário, ele sempre foi o mané, o seu pai vai para a igreja, daí você tem toda aquela, tem uma outra galera descolada, aí ele vem um líder que faz arminha, e aí ele se sente o cara, porque ele quer o poder que o tráfico tem, que é o poder sobre a vida e a morte, que é o poder sobre a vida, é o poder supremo da vida, que é se fazer o homem, que é se fazer o macho, o provedor, que é isso, que ele não é mais, porque ele está desempregado também, ou está ralando muito, então a arma também é um pacificador moral de um símbolo da masculinidade de que ele não é só o mané, o cara quando ele tem a arma ele tem poder, então é um objeto de poder, a gente tem uma sociabilidade em classes populares em que a arma é um objeto onipresente, as crianças, quando a gente fazia muitas vezes desenho, armas é muito comum, pedir para uma criança desenhar, vai desenhar a arma, a gente estava fazendo pesquisas sobre bolsonarismo na favela, as crianças com cinco anos, Bolsonaro fazendo assim, então assim, que é uma linguagem também de tráfico, então assim, é um elemento, a arma é um elemento, eu escrevi agora com o Siscal, com um artigo sobre a arma como esse viés, que une, porque esse trabalhador ele se sente desarmado, ele está trabalhando, ele está sendo assaltado, e na cabeça dele, mesmo que ele não vai ter arma, ele poder dizer, não, mas se eu tiver uma arma, eu vou matar esse cara, ele se sente bem com aquilo, porque ele desarmado se sente um otário, então ele com arma, ele se sente com poder, com poder que ele acha que só está sendo dado ao tráfico, e não a ele. O que ele não tem, talvez ele projete no Bolsonaro, ou nas polícias que o Bolsonaro apoia, quem vai ter essa arma, algo assim. Exato, ele acredita que vai ter, todos os nossos eleitores que a gente entrevistou, acreditavam que iam comprar uma arma, ninguém comprou. E nas Filipinas é parecido isso? Não sei como é a questão do porto de armas nas Filipinas, é uma boa questão. Mas eu estou pensando em se imaginar. Mas o desejo de... Sim, totalmente, 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 totalmente parecido. Agora você falou que ninguém comprou a arma. Eu não sei como está a tramitação da questão das armas lá. Ninguém comprou porque é caro, é isso? Aqui, sim, porque ninguém, mas vem a pandemia, a pessoa não consegue comprar nem pão. Bem, o Bolsonaro falou que em vez de comprar feijão, pode comprar fuzil. mas... Ah, exato, né? Só que na prática não é assim, né? É, não. Muito bem. Não, ninguém comprou. Muito interessante, Rosana. Olha, te agradeço muito, queria que você aí fizesse a sua amarração final para a gente fechar. Ah, eu gostaria de te agradecer. Muita oportunidade, foi um prazer, uma honra poder falar sobre projetos antigos, projetos novos, projetos acontecendo e projetos que acontecerão. e é sempre uma oportunidade muito boa compartilhar com o público nesse podcast e canal que tem tanta qualidade, tantos colegas meus já passaram por aqui, o seu próprio papel, Cláudio, no debate público, trazendo debates de tanta qualidade. Foi uma alegria muito grande falar de empreendedorismo popular, de política, ontem, hoje e quem sabe, no futuro. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Então, agradecendo a Rosana por essa ótima conversa, por trazer tantos elementos aqui para a gente entender melhor essa situação e um aspecto que acho que merece muito mais atenção do que grande parte das pessoas têm dado. Acho que a gente não entende isso muito bem ainda e o que a Rosana falou aqui nos ajuda a entender melhor. Mas, dizendo isso, eu agradeço, eu me despeço dela e, como eu sempre faço aqui, agradeço a quem nos ouve no podcast, a quem assiste no YouTube, a quem, inclusive, agora lê no blog da Carta Capital, o blog do Fora da Política na Salvação na Carta Capital. E, dizendo tudo isso, até a próxima. Carta Capital Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto